E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo eu vim te mostrar como ganhar 50 reais somente, vamos dizer assim, pelo cadastro, sem gastar nada. Na descrição tem o link dessa página, que é o link da promoção oficial pra você ganhar esses 50 reais, clica aí e dá uma olhada, se prepare pra participar da promoção, já vou explicar tudo. Tem na descrição também o link de um vídeo que eu postei recentemente, tem dois cupons para o PicPay, dá uma olhada aí também. E lembrando que todo dia tem promoções novas aqui no meu grupo do Telegram, assim que sair um cupom novo também aparece aqui, antes mesmo de aparecer aqui no YouTube, então recomendo que você participe do grupo, o link tá aí embaixo. Vamos lá, essa promoção aqui é da Bitsu, que é uma plataforma aí que já patrocina time de futebol, já é uma plataforma bem grande, e eles vão dar 50 reais durante o jogo do São Paulo com o Palmeiras. Tanto que tem aqui uma contagem regressiva, falta 17 horas pra isso acontecer. Então pra poder aproveitar, você vai ter que ficar ligado nesse jogo, já vou explicar o que vai funcionar. Dia 10 do 3, às 20 horas e 30 minutos, tem o jogo do São Paulo, entre em campo com o Tricolor e você pode ganhar 50 reais. E aí você usa 50 reais pra comprar Bitcoin, se você quiser, acredito que você vai poder fazer depois o que você bem entender com esse dinheiro. Para participar é só apontar o celular para o QR Code na camisa dos jogadores de São Paulo enquanto estiver assistindo o jogo. É bem simples, tá? Eu achei que iria aparecer um QR Code na tela, mas não, vai ser um QR Code na camisa do jogador do São Paulo. Então assim que a câmera der um zoom, você tem que ir lá e escanear o QR Code e você vai pra página da promoção, e por essa página que você ganha os 50 reais. Não adianta nada ir no site da plataforma na hora do jogo e tentar se cadastrar, você não vai ganhar os 50 reais. É somente por esse QR Code, beleza? Se eu conseguir esse QR Code na hora do jogo, eu vou tentar compartilhar lá no grupo do Telegram. Não garanto nada, mas eu vou tentar conseguir esse QR Code pra vocês. Cria sua conta, tá? Então aqui tem a sua conta e aqui embaixo tem o regulamento. Explica aí as regras básicas pra você poder participar. O prêmio é de 50 reais. A vigência da promoção é somente durante o jogo, né? São Paulo e Palmeiras, no dia 10 ou 3, às 20 e 30, já foi explicado. E assim que acabar aí o jogo, a promoção acaba, tá? É uma promoção somente para o jogo. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo com uma certa antecedência, pra vocês terem um tempo pra se preparar, tá? Às vezes você não vai conseguir assistir o jogo, mas alguém que você conhece vai assistir, a pessoa pode tirar a foto, o QR Code ali pra você te mandar, tá? Então tem como resolver a questão mesmo que você não vá assistir o jogo. Mecanismo, para ser elegível o recebimento do prêmio, dentro do período, os participantes deverão cumprir os seguintes requisitos. Todos os usuários deverão escanear o QR Code que estará disponível durante o jogo, na camiseta dos jogadores. Ao realizar a leitura, os usuários serão direcionados ao site, o formulário oficial da promoção. Todos os usuários devem preencher corretamente o formulário ou criar aí uma conta verificada. O que é uma conta verificada? É colocar o seu documento ali, uma foto sua, pra garantir que é realmente você, tá? Os usuários que não possuem previamente uma conta, deverão ter uma conta de sua titularidade, de sua validade, até 3 a contar, data do jogo, né? Pra estarem aptos a receber o prêmio. Não serão aceitos formulários enviados após o encerramento de promoção, ou seja, você vai preencher o formulário, provavelmente após preencher o formulário, vai aparecer a opção lá de criar uma conta, tá? E aí você cria uma conta. Mas você pode já deixar a conta criada se você quiser. Eu já vou mostrar pra vocês como é que faz isso. E aqui tem mais algumas regras, tá? Tem que ter mínimo 18 anos, quem não pode participar, tá? Aqui tem algumas outras regras. Você pode deixar isso com calma. Eu vou deixar o link dessa página pra vocês, como eu falei, tá? Então nessa página aqui você, descendo aqui tem regulamento. E aqui nessa página mesmo, você vai ter a opção aqui, ó, crie sua conta. Então você vem aqui e já deixa sua conta criada, já facilita a vida, já deixa tudo adiantado, e aí é só conseguir o QR Code no dia, beleza? Então eu vou deixar o link dessa página com a promoção aí embaixo. Como vocês viram, tem ali o regulamento, tem a opção de criar a conta. Pra criar a conta é bem simples, tá? E-mail, senha, depois, claro, pede mais alguns dados, pede seu documento pra validar tudo. É uma plataforma bem segura, bem tranquila. Então pode criar sua conta aí, sem nenhum problema. Link aí embaixo pra poder participar. Tem um link lá com mais dois cupons do PicPay pra você aproveitar. Tem também o grupo do Telegram aí embaixo. Fico por aqui, até o próximo vídeo.